Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente! Mais um videozinho rapidinho pra vocês, porque eu não poderia deixar de mostrar pra vocês essa belezura, olha! Olha que coisa mais linda, gente! Laelia purpurata carnea, olha! Quatro florações lindas, olha só! Gente, ela é muito linda, linda, perfumada. Nossa, pensei que não ia abrir tão bonita assim, né? Porque aqui tá chovendo demais, gente! Olha como tá escuro! Ó! Então, vai chover de novo, mais uma chuva grande aí pra gente, né? Tá difícil aqui, porque as flores demoram um pouco, né? Pra ficarem assim, né? Quando chove, pra molhar. Eu não tenho o costume de colocar dentro de casa, né? Não tenho ainda como colocar, certo? Mas, por isso que estou filmando pra vocês dão uma olhadinha. Olha que coisa linda, gente! Olha que rosado lindo! Olha esse labelo, que coisa mais linda! Olha! Gente, é muito bonita! Muito bonita mesmo! Olha só o vegetal! Olha as folhas, o tamanho das folhas! Ó! Olha essa daqui, o tamanho dessa folha, gente! Olha o tamanho! Ó! É imensa! Ó! Da onde ela pega, ó! Ó! Olha só! O tamanho passou, ó! Linda, 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 linda demais, demais! Estou assim... É a segunda vez que ela flore comigo, tá? É a segunda vez... Da outra vez ela deu três flores, se eu não me engano. Dessa vez ela, ó... Quatro flores maravilhosas! Olha! Tá vendo? Que linda! Gente, tá um perfume muito gostoso! Muito gostoso mesmo! Olha lá dentro, que bonitinho que é, ó! Amarelinha, ó! Tá vendo? Um rosado! Essa é a carne, ó, gente! Eu tenho... A... A sanguínea, né? Mas a sanguínea ainda tá pequena! Ainda não tá pra floração! Ela tá bem bonita! Mas, assim, ela ainda não... Ela é uma pré-adulta, né? Ela ainda não deu o ar da graça da sua floração, mas... Ansiosa pra ver, né? Eu já encomendei uma outra purpurata, né? Do rosado mais forte, eu não sei o nome, sei que ela é flameada! Então, assim... Eu amo as purpuratas, né? Porque elas... É... Dá muitas... Dá muitas flores, né? E o perfume é muito gostoso! Entendeu? Então, assim... É maravilhoso! Olha só, gente! Que coisa linda! Não é? Fala! Fala pra mim se não é verdade! Se não é linda! Não tem nem como, né? A gente falar que é feia! Então... É... Tá florindo aqui, né? Tá deixando o meu orquidário mais bonito, né? Eu tenho a... A Laelia Robert Strite ali, né? Laelia não! A Catleia! Também tá bem bonita! Ela ainda! Mas a chuva... É complicado, né? Eu não posso estar falando muito, porque a gente tem que agradecer as coisas de Deus, né? Então, tudo que Deus faz, a gente tem que agradecer, né? E tem também meus catacetos também, que estão com haste floral e essa chuva eu tô com medo de... De eles abortarem, né? Apodrecer! Mas... Acredito que vai dar tudo certo, que eu vou ver a floração deles também. Esperei muito tempo, né? Esperei, acho que não me engano, uns dois a três anos, né? Pra que eles brotassem desse flor, né? Porque até então eles entram em dormência e aqui como é muito frio, não é muito quente, então pra eles se adaptarem é mais difícil, né? Então, assim, graças a Deus eles estão saindo haste floral, tem o dois ali, né? Com haste floral e espero que essa chuva não prejudique, né? Porque é complicado. A gente fica muito ansioso, né? Pra ver a floração e, na verdade, acaba estragando, né? Mas olha, gente, que beleza. Essa aqui eu comprei, se eu não me engano, foi de um orquidário... Ai, Jesus, eu esqueci o nome. Eu tinha ele no Facebook, mas eu não tenho mais. Esqueci o nome. Comprei muita, gente, muita mesmo. Tá bem bonita. Graças a Deus ela evoluiu bastante, né? E olha, que cor linda, ó. Que cor maravilhosa. Branca, né, ó. Toda branquinha, com labelo rosa, ó. Né? Perfeita. Perfeita mesmo. Olha só que flor grande. Ó. Tá vendo? Muito linda, gente. Muito linda mesmo. E vou mostrar pra vocês aqui a Robert Strat, como que ainda tá bonita. Ó. Essa daqui ainda é a Laelia sanguínea, ó. Purpurata sanguínea, tá vendo? Tá bem bonita. Deixa eu ver aqui... Vou mostrar pra vocês ver como que ela está bonita ainda. Olha. Como que ela tá bonita. Tá linda ainda, né, gente? Muito perfumada, viu? Perfumadérrima. Tem outra aqui também que tá, ó. Olha. Que linda. Que abriu, tá vendo? Muito linda. Muito linda mesmo. Ai, deixa eu mostrar pra vocês os cachinhos de uva. Olha, gente. Olha que coisa linda. Ó. Já tá madurando, ó. Olha só. Aqui tem mais, ó. Tá vendo? Aqui, deixa eu ver mostrar pra vocês aqui. Ó. Como é que tá? Olha só. Que delícia, gente. Já estão começando a madurar. Algumas estão pequenininhas por causa do frio, né? Elas não se desenvolveu. Não teve sol aqui muito. E elas encruaram, né? Elas ficaram pequenininhas. Então, não vai ser uma safra muito grande, que nem já teve. Vai ser uma safra pequena, porque elas, ó. Elas não cresceram. Alguns cachos que se desenvolveu, mas outros não. Outros encruaram devido frio. Entendeu? Então, esse ano vai ter pouca uvinha, viu? Muito pouca. Então, eu vou deixar com vocês aqui essa lindeza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixe seu joinha, né? Se inscreva no canal se você gostar do vídeo. Pode deixar alguma coisa nos comentários que eu respondo pra vocês. Tá certo? Com o maior carinho, tá? E não podia deixar de mostrar pra vocês, gente. Eu tinha mostrado com botões, né? Agora, ó. Ela toda abertinha. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima tarde pra vocês. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau, tchau.